Entenda por que sem expressão a arte vira artesanato. Meu nome é Sérgio Zaranthes e eu ajudo pessoas maravilhosas a despertarem seu potencial criativo e emocional através de exercícios intuitivos e divertidos. Eu não sei há quanto tempo você me segue, se você já me ouviu falar sobre isso ou não, mas eu sustentei meus quatro filhos com artesanato. E foi também o artesanato que me possibilitou migrar entre tantas expressões artísticas diferentes e eu sou muito grata por isso. O artesanato foi e ainda é presente na minha vida, porém em determinado momento eu senti necessidade de imprimir minhas ideias e emoções nas artes que eu criava. O artesanato é também uma expressão da arte, mas basicamente representa a identidade de um povo ou de uma região, e ele segue um estilo específico. Há raras exceções, mas normalmente você não reconhece o artista através da obra. Já a arte propriamente dita, ela representa a identidade de um indivíduo. Ela não necessariamente precisa estar vinculada a uma técnica pré-concebida e ela produz uma mensagem agregada. Para mim, a arte é um canal de comunicação de artistas que se baseia em suas próprias emoções, conjunto de ideias e crenças por meio de um estilo próprio, único mesmo. E é essa expressão pessoal que diferencia a arte do artesanato. Embora eu ame artesanato, não categorize como superior e inferior, as duas expressões são muito distintas. E no meu momento atual, é a arte que me dá um megafone para eu expressar e dar voz às minhas emoções. E agora me conta aqui nos comentários. Você concorda com isso? Você vê a diferença entre arte e artesanato? Mais do que isso, você quer imprimir as suas emoções, as suas crenças, as suas criações? E conta aqui. Um beijo e até a próxima.